Fala galera, eu sou o Enin e hoje a gente vai começar uma série aqui no canal Que é uma série criando Brawlers, mas esses Brawlers, digamos que tipo, eles tem um sentido pra eles serem aquilo, sabe? Eu não só pego qualquer ideia e falo, ah, esse Brawler vai ser assim, assim, assado Não, eles tem um pré-segmento, digamos assim E vamos ver se ao longo dos episódios alguém adivinha, né? Eu acho meio difícil alguém adivinhar Mas enfim, chega de enrolação e bora pro vídeo Bom, já tá na hora de revelar, a Brawler do episódio de hoje é a Julie Julie era só uma foca de profil dela E essa é a foca de profil dela, que ficava em um aquário do Star Park Mas até que um dia ela encontrou uma linda gema roxa e atacou essa gema E deu nisso daí A Julie é um Brawler mítico ao gosto de curto alcance E ela tem 4.800 de vida Eu juro pra vocês que a ideia dessa Brawler foi bem antes do Brawl Talk do Kit Mas o ataque dela é igualzinho do Kit, o mesmo alcance, bem parecido E bom, o nome do ataque é Tentáculos Eletrizantes, e sim, como você tá vendo aí Eu escrevi errado, mas ele não atordou Ele deixa o inimigo, tipo, envenenado por 3 segundos, igual o Chrome Agora a super dela Chama Choque Geral Julie se irrita e bate seus tentáculos no chão com força Imediatamente causando dano em quem tiver na área do ataque Além dos inimigos afetados ficarem queimando por 3 segundos, tomando 100 de dano Julie pode deixar sua super com alcance maior e menor O menor seria mais ou menos o tamanho do ataque da Jack, pra vocês terem uma ideia E o maior da super da Jack Quanto maior o alcance, menos dano da super São 5 variações de dano 4.500, 4.000, 3.800, 3.500 e 3.000 Ah, esqueci de falar aqui que a velocidade dela é normal Agora a hora dos acessórios Acessório 1 Carga elétrica no próximo ataque de Julie O inimigo ficará atordomado por 7 segundos Não é atordomada, é queimando, tipo o ataque do Chrome Mas dá pra entender Agora o segundo acessório Energia prolongada Os inimigos que estiverem queimando com o ataque da Julie Passam a tomar mais 50 de dano E ficam queimados por mais 3 segundos Agora os poderes de estrela Primeiro poder de estrela Força energética O ataque normal de Julie dá 50% de dano a mais no momento do ataque Então esse 50% de dano a mais não é quando o meu amor tá queimando É na hora do ataque, quando ela bate no inimigo Agora o segundo poder de estrela Adição elétrica A super de Julie Conforme menor for o dano da super Maior a porcentagem de dano adicionado Se o dano for 4.500, 5% a mais de dano 4.015% a mais de dano 3.825% a mais de dano 3.550% a mais de dano E 3.070% a mais de dano Eu não tô com esse bracinho fino não Agora vamos pra parte mais legal Que é a maestria e as skins Vamos primeiro pra maestria Esse é o ícone de perfil da maestria dela E o título dela é energética Agora vamos pras skins A Julie chegaria no jogo com 3 skins logo de cara A primeira skin é uma simples zona de 29 gemas Que chama Julie Geleia A segunda é uma melhoria de 179 gemas Que chama Julie Guerreira E o último é o visual de 199 gemas Que é a Julie Arachnidia Ah, e essa é a foto de perfil dela Eu esqueci de falar E agora pra finalizar o vídeo Eu vou tá passando aí as falas Entre aspas dela Cês vão entender Mas enfim galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se não escreve Nossa, minha voz bugou agora Mas enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse conceito de Brawler Se você gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E comenta aqui embaixo Se eu esqueci de alguma coisa Mas enfim É isso Valeu Falou E tchau